Fala, bebê! Olha quem é o primeiro! Eu não consigo começar o vídeo, cara! Olha esse cachorro, gente! Vocês não deixam, cara! Vocês não deixam! Não, essa música... Ô, Tec! Tec! Ô, Tec! Oi! Cadê aquela música que você me mandou o vídeo aquela vez lá, do Música Sem Sentido? Aquela é boa! Aquela é boa! Música Sem Sentido, Música Sem Sentido, Música Sem Sentido! Graças a Deus! Essa música Sem Sentido é legal! Essa música Sem Sentido é legal! Presta atenção na letra! Presta atenção na letra! Olha lá, pessoal! Olha lá, pessoal! Vamos divulgar! Eu acho que eu morri! Ah não, é o Tec que tá aqui! Que susto, Tec! Porra! Ô, menor! Pega aqui, AK-98! Aqui embaixo, ó! Tô dentro da casa! Aqui que você tá! Isso que é bom jogar junto, ó! A gente já sabe até! Eita, que porra! O mesmo hack da partida! Não, não, não! Deixa, deixa, deixa! Ô, caramba! Vamos outra! Olha lá, cê viu? É hack pago, ó! É hack pago! É hack pago! Peraí, 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 peraí! Tô gravando, peraí! Peraí, peraí, peraí! Ei! Peraí, peraí, peraí! Olha aqui, ó! Vocês perceberam que apareceu ali? Sim, ó! É, mas olha aqui! Como que tá a tela de vocês? A minha tá assim, ó! Por pouco! Quase conseguiu! Não denuncia! E dê sei lá das quantas! Tá gravado! Tá gravado! Tá aí, pessoal! Vocês viram como é que tá os hacks de agora, né? Vai ser denunciado sim! Se for...